Eu já dei minha opinião sobre PLR em vídeos passados, acredito eu que produtos sem branding, sem rosto e que não tenham vínculo nenhum um produto com o outro, esses negócios eles estão fadados ao fragaço nos próximos 5 anos, é praticamente impossível você conseguir relacionar um LTV, até porque se os produtos eles não tem relação, não tem como você criar uma escada de valor e levar a pessoa cada vez mais pra cima. Fala Lobo, Matheus aqui, seja bem-vindo a esse canal e seja bem-vindo também a esse vídeo, nesse canal aqui nós falamos sobre marketing digital e funil de vendas de uma maneira totalmente descomplicada, eu sempre tento trazer as coisas mais simples possíveis aqui pra que você possa colocar em prática e colocar no teu negócio, se você quiser receber as notificações dos próximos vídeos, é só você verificar sua inscrição aqui embaixo, E também, se você puder deixar um gostinha, não custa nada pra você, mas pra mim que estou aqui desse lado, criando esse conteúdo é uma baita de uma ajuda. Além disso, faz com que esse vídeo aqui chegue nas pessoas que estão precisando, como eu disse, não custa nada pra você, mas pra quem está precisando e pra mim que estou criando esse conteúdo, é uma baita de uma ajuda. O algoritmo do YouTube funciona dessa maneira, logo a gente tem que trabalhar dentro das regras da plataforma aqui. Nesse vídeo é mais um Lobo Responde, e esse daqui é o hashtag 4, tá, é um vídeo que o pessoal curte bastante que eu faço, e eu acabo não fazendo muito mais, se o pessoal curte bastante, logo estou aqui trazendo mais uma edição do Lobo Responde. Essa coelha aqui, ó, é da última vez que eu gravei no Lobo Responde, faz muito tempo. Se você não sabe o que é o Lobo Responde, é basicamente um quadro no qual eu separo as principais dúvidas que o pessoal foi mandando ao longo dos vídeos, e eu trago aqui pra responder em forma de vídeo, pra responder de forma mais completa, de forma mais complexa também, às vezes. E eu sempre tendo a selecionar as perguntas que são mais relevantes pra que você possa colocar em prática. Eu já fiz a minha listinha aqui, já estou com as perguntas separadas, e eu vou responder de uma por uma pra você. Lembrando também que se você quiser ter a sua dúvida respondida, é só você comentar aqui embaixo, e quem sabe no próximo vídeo você aparece aí sendo respondido ou respondendo a sua dúvida, beleza? Deixa aqui embaixo a sua dúvida caso você queira que eu responda, e a gente segue para o Lobo Responde. Vamos lá, não necessariamente elas estão em ordem de relevância ou de importância, mas simplesmente na ordem que eu fui selecionando ali, eu fui colocando aqui dentro da minha colinha aqui. Primeira dúvida então é do Start Investidor, ele perguntou o seguinte, tem como fazer order bump, ele esqueceu um R aqui, escreveu order bump para acesso vitalício? E sim, tem como fazer order bump para acesso vitalício, inclusive esse é um dos módulos, é um dos temas que a gente tem dentro do método LTV, eu ensino como fazer para acesso vitalício, como fazer para adicional de um ano, como fazer para adicional de dois anos, como fazer para adicional de grupos, tem vários modelos que você pode estar utilizando com order bumps para incorporar dentro da sua estratégia, para que você tenha mais lucro, e não necessariamente você tire coisas da sua oferta principal para estar transformando em order bumps, tá? O acesso vitalício, se você não entendeu a pergunta dele aqui, é basicamente o seguinte, a pessoa vai comprar o acesso de curso de um ano, por exemplo, na oferta principal, e você pode oferecer o acesso vitalício a esse curso dentro da página de checkout, então por um valor à parte, por um valor separado, a pessoa pode ter acesso vitalício ao conteúdo, é uma das maneiras que a gente tem de estar utilizando os order bumps, sem precisar criar novos conteúdos, ou sem precisar fracionar o produto principal, o curso principal, em várias outras coisas, tá? Ou fracionar em vários outros produtos para você estar utilizando. Então você tem o produto principal, tem o curso principal, grandão, bonitão, com a oferta lá bem estruturadinha, da maneira que eu ensino aqui nesse canal, e você na página de pagamento, no checkout, você adiciona um outro produto que dá acesso vitalício ao produto principal. Então sim, tem como fazer, dependendo do tipo de plataforma que você utiliza, são maneiras diferentes de você fazer isso, então se você utiliza a Hotmart, são dois produtos separados, duas áreas de membros separadas, ou simplesmente um ebook que dá um QR Code, dá um acesso vitalício à pessoa do produto principal. Se você utiliza a área de membros externa, como a Member Kit, como a Astral Members, como diversas outras áreas de membros externa, você pode fazer isso utilizando dois produtos, apenas atualizando a matrícula da pessoa, na minha opinião, essa é a melhor maneira de se fazer, você adiciona a pessoa, e se a pessoa comprou o acesso vitalício, você simplesmente atualiza o cadastro dela, para a pessoa ter acesso vitalício àquela área de membros, tá? Então são várias maneiras diferentes de fazer, lá dentro do método LTV tem o processo completo, para você estruturar isso, tá? Passo a passo na tela do computador. Mas sim, dá para fazer, essa foi a tua dúvida aí. Outra dúvida aqui é do Thiago Alcântara. Alcântara, um ótimo vídeo, uma pergunta, você vê alguma forma de aplicar um LTV em leads, partindo de quem é produto de PLR? Ou seja, sem branding, sem rosto, e na maioria das vezes, com produtos que pouco ou nada tem a ver com um ou outro. Obrigado. Bom, a pergunta ficou bem confusa aqui, mas pelo que eu entendi é o seguinte, tem como fazer LTV com produtos de PLR, para quem vende PLR? Eu já dei minha opinião sobre PLR em vídeos passados, se você está assistindo, se você acompanha esse canal, você está careca de saber já a minha opinião sobre PLRs. Acredito eu que produtos sem branding, sem rosto, e que não tenham vínculo nenhum um produto com o outro, esses negócios estão fadados ao fragaço nos próximos 5 anos. Na minha opinião, não tem como fazer LTV dessa maneira, afinal de contas, os produtos não têm relação um com o outro, não tem um rosto por trás do produto, no qual você poderia se apegar, utilizar o efeito de primazia, alguma coisa nesse sentido, para você conseguir fazer vendas e focar no LTV. e se não tem branding, não tem rosto e os produtos não têm nada a ver, não tem como focar no LTV, você está totalmente fora dos pilares do LTV, que é o CARC. Na minha opinião, não tem como fazer, afinal de contas, sem branding, sem um rosto, os produtos não têm relação nenhuma uns com os outros. Está totalmente fora dos pilares básicos, que eu já ensinei aqui em outros vídeos da metodologia CARC, que sustentam um negócio para você ter LTV contínua, que é criação de conteúdo, atração de pessoas, relacionamento, conversão e depois vem o LTV. Se você não tem conteúdo, se você não tem atração de pessoas, se você não gera relacionamento, você está focando somente na conversão e de produtos diferentes, é praticamente impossível você conseguir relacionar um LTV aí. Até porque, se os produtos não têm relação, não tem como você criar uma escada de valor e levar a pessoa cada vez mais para cima. Os produtos não têm relação, quem comprou um não necessariamente vai querer comprar o outro, porque não tem relação nenhuma uns com os outros. Como eu disse, PLRs, pode ter gente tendo resultados? Pode ter gente tendo resultados, mas, na minha opinião, não é a melhor maneira de você ter um negócio sólido e bem embasado aqui na internet. Beleza? Essa é a minha resposta aqui para o Tiago, então. Próxima pergunta é do Everton Lima. O que você acha da ferramenta de e-mail Sendinblue? Eu acho que ele quis dizer Sendblue aqui, né? Até 300 e-mails grátis por dia no plano gratuito, que, inclusive, é vitalício. Bom, eu nunca utilizei essa ferramenta. Acredito eu que não seja melhor que o ActiveCampaign, porque de todas as ferramentas que eu testei, o ActiveCampaign é a melhor de todas. Inclusive, tem um teste gratuito de 14 dias para você, se você quiser testar aqui embaixo nesse vídeo. É só você descer aqui e pegar o teu teste. O ActiveCampaign é, de longe, assim, o melhor sistema de e-mails que tem. Pelas automações, por você conseguir exportar isso de maneira fácil para as outras pessoas. Por exemplo, dentro do método LTV, quem entra lá recebe acesso às minhas automações. Então, tem vários links lá que a pessoa copia, cola no serviço dela, na página dela do ActiveCampaign, e a automação inteira minha vai para a conta da pessoa. Essa é feita uma duplicação e a pessoa consegue simplesmente editar os e-mails, editar a cópia, editar o título e está toda pronta. Você não precisa criar nada do zero. Isso é uma parte interessante do ActiveCampaign. Fora a taxa de entrega. Com certeza é a melhor do mercado. Apavora, de longe, todas as outras ferramentas de e-mail marketing. Agora, plano gratuito, se você não tem dinheiro nenhum, assim, poxa, Matheus, eu não tenho R$70,00 por mês para pagar um serviço de e-mails para começar. R$50,00? Não tenho. Então, talvez valha a pena você começar. R$300,00 e-mails por dia é interessante para você começar utilizando. Na minha opinião, eu iria para o Sistema I.O., que é um outro parceiro aqui do canal, que além dos e-mails, além de você conseguir fazer o envio de e-mails, ele te dá direito à criação de funis e criação de páginas. Então, totalmente gratuito também você consegue criar isso. Vale a pena você dar uma conferida, o link está aqui na descrição. Mas, de qualquer maneira, eu nunca usei o serviço. Não vou utilizar, provavelmente, porque eu estou muito satisfeito com a ActiveCampaign. Mas, tem outros serviços melhores, acredito eu, para você estar começando de forma gratuita. Até mesmo o MailRelay, que eu já fiz em outros vídeos passados, o MailRelay te dá 20 mil leads para você cadastrar de forma gratuita. A entrega dele é péssima, mas, de qualquer maneira, te dá ali um espaço de 20 mil leads para você fazer disparos. A próxima pergunta é da Renata Santos. Vamos lá, Renata. Se você for anunciar produtos do mesmo nicho, dentro da mesma área, não é necessário você criar uma fanpage para cada um. Por exemplo, se você tem na área de robótica educacional, que é um outro canal que eu tenho, eu vou anunciar todos os produtos dentro da minha página de robótica. Se você tem uma página de emagrecimento, você vai anunciar todos os produtos dentro da sua página de emagrecimento. A não ser que sejam produtos diferentes, de pessoas diferentes, ou produtos de afiliados no qual você não tem a relação. Aí sim você precisa criar várias páginas, mas essa não é a melhor maneira de você também montar o seu negócio digital, montar um negócio online, montar um império online, tá? E é preciso esquentar a página antes de colocar o anúncio? Não existe nenhuma regra no Facebook que diga que você precisa aquecer contas ou aquecer páginas antes de anunciar. Porém, se você sabe que você está fazendo um tipo de anúncio errado ou algum tipo de anúncio que é proibido pelas políticas, com certeza você vai ter problemas, tá? Independente de você aquecer ou não aquela página, se você não seguir as políticas, você vai ter problema. Como eu disse, não existe nenhuma regra, nenhuma política, nenhuma diretriz lá nas análises do Facebook que diz que você precisa aquecer contas ou que você precisa aquecer páginas antes de anunciar. Mas, preste atenção, se você não seguir as políticas, por isso é muito importante você ler as políticas, entender as políticas e seguir a regra, a risca que o Facebook fala, é a chance de você ter problemas é grande, mesmo se você fizer o tal do aquecimento que o pessoal fala por aí. Mas, de qualquer maneira, não é obrigatório você ter uma página para cada produto, você pode anunciar todos dentro da mesma página, e também não é necessário, não é obrigatório você fazer aquecimento, até porque não existe nenhuma regra que te diz que você precisa aquecer contas. Mas, fique ciente de que se você não seguir as riscas, a política do Facebook, se você fizer antes e depois, se você fizer a cópia apelativa, se você tiver cópia de ganho fácil, de dinheiro fácil, isso vai dar problema para você, independente se você aquecer a sua conta ou não. O Saúl Almeida falou o seguinte, Amigo, eu estou criando um infoproduto, estou em processo de gravação, já criei as páginas de upsell e downsell. Você disse em uma parte do seu vídeo, ele está se referindo aqui ao vídeo no qual eu ensino a fazer o upsell dentro da Hotmart, você disse a seguinte frase, para um downsell, você justifica a queda do preço tirando um módulo do produto, ou tirando um bônus. A pergunta é a seguinte, como que eu tiro esse módulo para cada pessoa que comprou pelo downsell? Vamos lá, esse vídeo gerou muita polêmica, porque as pessoas acham que para você gerar um downsell, você precisa arrancar coisas do produto principal, e por isso você justifica a queda de preço. Se você não assistiu, eu vou deixar o vídeo aqui no cardzinho, e vou deixar o vídeo aqui na descrição também. Não é isso, tá? Acontece o seguinte, você vende um produto principal, beleza, a pessoa caiu numa página de upsell, que é um produto que vai aumentar o LTV, que vai aumentar o lucro daquela venda. Esse segundo produto, a pessoa tem a opção de comprar ou não, é a opção da pessoa escolher se ela quer comprar Agora, se você acha que esse segundo produto ele é extremamente importante para a pessoa, vale a pena você fazer uma reoferta para ela por um preço menor. Talvez a pessoa não comprou por falta de dinheiro, ou porque ela não tinha crédito no cartão, ou por vários outros motivos, tá? A pessoa, se você acha realmente que esse produto vale a pena a pessoa levar, o que você pode fazer? Você pode oferecer esse mesmo produto por um valor mais baixo. Agora, você não pode oferecer o produto inteiro por um valor mais baixo sem justificar essa queda de preço, senão isso seria ruim para as pessoas, né? Você estaria enganando, um processo de enganação para as pessoas, porque se ela compra primeiro de tudo para um valor mais alto e você vende para outras pessoas por um valor mais baixo o mesmo produto, fica chato se essa primeira pessoa descobrir que está vendendo o mesmo produto mais barato. Então, o que a gente faz é, você faz um processo de justificativa pelo qual o produto abaixou de preço. Eu costumo utilizar, nesse caso, a remoção de bônus. Então, eu tenho o produto principal e eu tenho vários outros bônus que compõem a oferta daquele produto. Aí, eu ofereço para a pessoa, se ela não comprou por aquele preço lá, eu removo alguns bônus que eu vejo que eles não são essenciais para aquele produto funcionar e eu ofereço o mesmo produto por um valor mais baixo. Logo, os bônus que eu retirei, eles justificam a queda de preço. Então, não é um processo enganatório igual o pessoal anda fazendo por aí, que é abaixar simplesmente o valor do produto sem... é o mesmo produto, a pessoa simplesmente oferece mais barato. Isso é ruim, tá? É muito ruim para quem comprou, é ruim para quem compra e ruim para quem vai comprar. Então, sim, para você justificar o preço do produto mais barato, você pode remover alguns bônus que não sejam essenciais para o produto de upsell. Beleza? Então, você tem lá a tua oferta, você pode tirar algumas coisas ali para que justifique a queda de preço. Agora, como que você faz para a pessoa que comprou pelo downsell não ter acesso àqueles bônus que foram retirados? E aí, que tal o pulo do gato? São produtos diferentes, até porque não tem como você fazer um upsell e um downsell com o mesmo produto. O produto de upsell completo é um e o produto de downsell, que tem esses módulos a menos, que tem esses componentes a menos para justificar a queda do preço, ele é um outro produto criado por um outro produto dentro da Hotmart ou dentro da Monetizze ou dentro da Eduz, é um outro produto com outras aulas e com outros bônus e com outros módulos, certo? Apesar de ser, muitas vezes, o mesmo conteúdo é um produto separado. Então, você consegue fazer essa distinção lá dentro para mandar a pessoa para a página 1 ou para a página 2, dependendo se ela comprou o produto principal ou não. Vale lembrar que dentro da Hotmart, especificamente dentro da Hotmart, você pode vincular uma oferta com uma turma e você consegue selecionar que tipo de aulas aquela turma vai ter acesso. Então, você consegue fazer a segmentação pelas ofertas e pelas turmas. Agora, se você utiliza uma área de membros externa, como, por exemplo, a Member Kit, como, por exemplo, a Astro Members, fica tudo mais simples de fazer porque, dependendo da oferta, você pode direcionar se a pessoa vai ter acesso ou não àqueles módulos. O Guilherme Augusto falou o seguinte, eu estou começando agora, será que ainda compensa ser afiliado de produtos físicos encapsulados ou algo assim? Bom, eu nunca gostei muito da ideia de afiliados, tá? Então, até nos meus próprios produtos é um ou outro só que eu deixo aberto para afiliado, eu não deixo aberto para todos, porque eu não gosto muito do processo de afiliação, tá? Não gosto nem como vender como afiliado e nem de ter afiliados. Deixa eu te explicar o motivo, calma lá. Se você vende como um afiliado, se você se afilia a um produto e vende esse produto dessa pessoa, existem várias coisas que podem atrapalhar o seu comissionamento. Por exemplo, se você divulga o seu link lá de afiliado para as pessoas e as pessoas compram de outro celular ou a pessoa clicou no teu link no celular e comprou pelo computador, você não vai ganhar a comissão. Você perde a comissão daquele produto. Se você comprou, se a pessoa foi pelo teu link, clicou no teu link, quase comprou pelo teu link, por algum motivo a bateria do celular da pessoa acabou ou ela trocou de rede ou ela apagou o histórico do navegador dela ali, você também não vai receber a comissão. Então, são várias coisas que atrapalham o seu processo de escala. Porque para uma, duas vendas, está tranquilo, você pode ser afiliado. Mas para quem faz 100, 200, 300 vendas por mês, por dia, por semana, isso é muita venda perdida simplesmente por esse sistema de cookie não funcionar bem, que é o sistema de comissionamento das plataformas. Agora, se você tem afiliados, agora olhando do lado do vendedor, do produtor, se você tem afiliados e esses afiliados vendem para você e você vende também o mesmo produto, então você está em conflito de estratégias, a chance é que você vai começar a anunciar nas plataformas e as comissões vão todas para os afiliados. porque as plataformas sempre priorizam o clique por último do afiliado e não do produtor. Olha só esse processo. Imagina que um afiliado divulgou um link para uma pessoa. A pessoa foi lá, clicou, mas não comprou. Aí você, dono do produto, sobe um anúncio, esse anúncio começa a rodar, você começa a gastar, começa a pagar para o Facebook divulgar esse anúncio seu e essa mesma pessoa vai e clica pelo seu anúncio e compra pelo seu anúncio. Ou seja, você quem gastou para atingir essa pessoa novamente. A comissão vai para quem? Vai para o afiliado, nesse caso. Então, não é bom nem para o afiliado e não é bom nem para o produtor. Por isso que eu não gosto muito desse processo. Tem que ser muito bem seletivo nas estratégias e nos produtos no qual você vai trabalhar. Então, visando isso, acredito eu que não é interessante você começar principalmente por encapsulados. A grande maioria dos encapsulados é proibido nas plataformas de anúncio porque eles se enquadram como remédios, como remédios ou medicamentos. Não pode divulgar esse tipo de coisa dentro das plataformas. O Google Ads, ele até tem mais uma flexibilidade maior sobre isso, mas o Facebook Ads é totalmente proibido. Dentro do Google, você consegue fazer o remarketing ali, dá para fazer uma graninha sim, mas é uma coisa difícil de você escalar, é difícil de você criar um império online dessa maneira. Bom, espero que tenha respondido as suas dúvidas. Se você tem uma dúvida, deixe aqui nos comentários desse vídeo que eu possivelmente vou responder nos próximos Lobos Respondes. Aqui no final eu vou deixar dois vídeos para você, vou deixar os links de anexo também na descrição dos vídeos que eu fui citando aqui ao longo deste vídeo aqui. E aqui no final, como eu disse, dois vídeos para você, um sou eu que estou te recomendando e o outro é o próprio algoritmo do YouTube. Um grande abraço, até a próxima, fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri